Comprar dólar agora? Como comprar dólar? Excelente pergunta, tá? A pergunta certa não é comprar dólar agora, a pergunta certa é quanto por cento do seu patrimônio você já tem de dólar, tá? Por quê? Se a gente pensar num cenário água na canela, num cenário de tranquilidade total, o que acontece? Absolutamente tudo que você tem na sua volta, nesse exato momento, é cotado em dólar. Então se o dólar dispara, se o dólar sobe, se anunciam um ministro da Fazenda, que não vai ser ministro da Economia, vai ter 400 ministérios, quando for anunciado um ministro da Fazenda, se esse ministro da Fazenda tiver um viés econômico menos liberal, mais intervencionista, o mercado talvez não goste disso e talvez tire dinheiro aqui do Brasil, o dólar vai subir. Se o dólar sobe, o algodão, não tenho a mínima ideia dessa camiseta aqui, qual é a matéria-prima dela, digamos que seja o algodão. O algodão é cotado em dólar no mercado internacional, nesse meu microfone aqui a gente tem esse polímero aqui que é cotado em dólar, tem o metal aqui, dessa parte metálica cotado em dólar, minério de ferro, tem, se eu for parar pra pensar, o meu celular que tá aqui do lado transmitindo, pessoal que tá no Instagram ainda, não sei por que que não veio pro YouTube, a tela é de silício, silício é cotado em dólar. O que mais? O arroz que você comeu de meio dia, não sei se você comeu arroz, é cotado em dólar no mercado internacional, então tudo é cotado em dólar. Simplesmente como uma forma de proteção em qualquer momento, você precisa ter dólar. Num momento como o atual, de uma estabilidade muito maior local e no exterior, ter dólar é uma necessidade. Então, a pergunta que surge é, poxa, será que eu preciso comprar dólar agora? Se você não tem, na minha concepção, você que vai tomar essa decisão, tô te embasando aqui de conhecimento pra isso, na minha concepção, é óbvio que você precisa ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Principalmente porque isso repercute na sua vida. A primeira missão do investidor é ele proteger o seu dinheiro da inflação. Então, com o passar do tempo, você tem que proteger o seu dinheiro da inflação. Como que você se protege da inflação? Investindo num título lateral da inflação? Pode ser, também. Agora, por que que você não vai na fonte primária, que é justamente no próprio dólar, e que pode se valorizar muito mais, pode subir muito mais do que a própria inflação? E você ter ganho de capital com isso, ganho acima da inflação, ganho real? É melhor você dolarizar. Além disso, se a gente observar qual é a cotação do dólar no Brasil, deixa eu explicar isso aqui pra você, tá? É algo que talvez você nunca tenha parado pra pensar. Se você for observar qual é a cotação do dólar no Brasil, você vai olhar o seguinte, ó. A gente teve um dólar que... Ah, aqui não tem todo. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui, ó, você tá vendo a cotação do dólar. Com o passar do tempo, tá? Então, a gente teve o dólar. O dólar, ele... A gente tinha um câmbio fixo até 1994, tá? E aí, depois de 94, a gente teve uma oscilação no dólar, em virtude do plano real e tudo mais. Depois a gente teve um regime que não era de câmbio fixo, né? A gente chama de câmbio fixo, mas na verdade tinha uma correção por parte do governo. O governo ia corrigindo pouco a pouco, mas ele não variava livremente. E isso tava gerando uma série de transtornos pra economia brasileira. De forma que ali, ó, em 99, o câmbio se tornou flutuante. O dólar se tornou flutuante. Então, o dólar, ele foi duplicado, ele se deu um real pra dois reais. E ele passou a oscilar livremente desde lá. O que que você vê claramente nessa imagem aqui, ó? Qual é a direção do dólar no longo prazo? A direção do dólar no longo prazo é em relação ao real. Importante isso, né? Porque sempre uma moeda você vai comparar com outra moeda. Qual é a direção do dólar no longo prazo? É pra cima. Por que que a direção do dólar no longo prazo é pra cima? O que que define a cotação do dólar? O que define a cotação do dólar é o volume de dinheiro em dólar que entra no país e o volume de dinheiro em dólar que sai do país. Quando você pensa nisso, você tá falando do quê? Exportações, importações e investimentos no país. Investimento direto, que é investimento em empresas fora da bolsa, e investimentos na bolsa, certo? E o grande volume de recurso que entra aqui é o quê? Investimento direto e exportação, certo? Então, quais são aqueles países onde entra mais recurso e fica esse recurso? Os países com mais segurança jurídica. Os países com mais credibilidade. Os países com uma complexidade tributária baixa. Por quê? Se é um momento em que existe uma produção grande de commodities, que a gente produz aqui no Brasil, minera de ferro, petróleo, a cotação tá interessante, o preço da commodity tá interessante, e o mundo tá demandando muito dessas commodities, entra muito dólar aqui. Só que num momento que a gente tem alguma instabilidade nessa busca por commodities, entra menos dólar por aqui. O capital que muda o jogo da cotação do dólar no país é o investimento direto, e é o investimento na Bolsa de Valores. Porque isso ou pode ser um capital especulativo, que vai entrar e vai sair, ou pode ser um capital permanente, que são empresas que vão ser instaladas aqui. E pra esse recurso vir pro Brasil e ficar no Brasil, o que é que a gente precisa? Primeiro, credibilidade. Os grandes investidores, os grandes empresários precisam acreditar no Brasil. De onde que vem essa credibilidade? Vem da menor corrupção, vem de uma segurança jurídica. Tem alguns casos aqui que você talvez conheça, talvez não. O Citibank foi um banco que foi embora aqui do Brasil. Sabe por quê? O Citibank, 1%, se não me falo de memória, era do lucro, tá? 1% do lucro do Citibank como um todo vinha do Brasil. Eu não lembro se era do lucro da receita, tá? Vamos dizer que é do lucro. Só que 95% dos processos trabalhistas estavam no Brasil. O que aconteceu com esse banco? Ele foi embora e aí a gente fica com esses 4, 5, 6 bancos aqui no Brasil e com as taxas muito mais altas. Por quê? É um grupinho, é um cartel disfarçado, digamos assim. Não é exatamente um cartel. Não quero acusar que é um cartel. Mas são poucos, é um oligopólio. São poucos que mandam em todo o mercado. Você pega empresas, por exemplo, eu lembro do caso da empresa da Crocs. Talvez eu não dou o exemplo exatamente igual. Aqui, se tiver algum contador, talvez até vai ter o exemplo certinho. Mas o caso da Crocs foi muito engraçado. A Crocs estava produzindo aquele sapatinho, sei lá o que é aquele sapatinho, sapatinho de borracha. E aí eles estavam tributando e pagando imposto como sandália, se não me engano. Só que aí veio uma fiscalização tributária e multou a empresa porque estava pagando imposto como sandália. E deveria ser como sapato de borracha, chinelo de borracha. Alguma coisa assim. Por quê? Para categorizar sandália, eles disseram que tinha que ter alguma coisa que não tinha lá no Crocs. E eles começaram a tributar e pagar o imposto sobre sandália. Poxa, beleza. Uma fiscalização, aplicou uma multa ali, era uma correção que tinha que ser feita. Foi feita. Passou mais algum tempo e aí o que aconteceu? Veio uma outra equipe de fiscalização tributária, multou eles de novo porque tinha que tributar como sandália, não como sapato de borracha, porque XYZ. Quando você tem uma complexidade tributária muito grande, quando você tem uma legislação tributária que pesa mais que um elefante, isso é o que a gente tem, o empresário fica com medo de ir embora. Por que ele vai vir para cá para ser multado, correndo o risco da variação do dólar? Porque ele quer riqueza em dólar. Ele já passou do estágio que ele quer riqueza. Agora ele quer riqueza em dólar, porque é a moeda mais estável que existe. Então, todo esse processo, corrupção, falta de credibilidade, insegurança jurídica, complexidade tributária, tudo isso faz com que a direção do dólar, no longo prazo, senhoras e senhores, seja essa. Para cima. A gente vai ver momentos de valorização do dólar, por conta de momentos de crise, por conta de momentos de medo, por conta de momentos de crise. Em alguns momentos, a gente vai ver o dólar desvalorizando por conta de uma forte entrada, que, por exemplo, foi o boom das commodities. Então, como as commodities aumentaram muito de preço, entrou muito o dólar aqui no Brasil, depois a gente viu o fim desse movimento do boom das commodities, o dólar veio para cima e a gente precisa de um novo boom das commodities. persistente, como foi 2000 a 2010, aproximadamente. Senão, o dólar é para cima. Então, por conta de todo esse contexto, eu estou falando algo aqui bastante profundo, você que está começando, talvez você não está entendendo exatamente tudo o que eu estou falando, mas você está tentando me fazer entender. Me manda, inclusive, no chat, você está entendendo tudo o que eu te falei aqui sobre essa questão do dólar a longo prazo e tudo mais. Então, você precisa ter investimentos em dólar. Tanto comprar dólar, quanto você investir em dólar. Por quê? Talvez você saiba, talvez não. Mas existe a Magar Brasil, que é uma carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, da bolsa brasileira. E existe a Magar Internacional, que é uma outra estrutura que faz você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior. Dentro dessa Magar Brasil, você precisa ter uma parte do seu investimento feito em dólar, investindo em dólar. E a Magar Internacional, você vai enviar o seu dinheiro para fora do país e aí você vai investir em ações lá fora, certo? E vai investir em antiações lá fora, vai montar a estrutura específica da Magar Internacional, certo? Então, além de você ter dólar aqui na Magar Brasil, todo o seu dinheiro da Magar Internacional vai estar em dólar. Então, assim, grande resumo disso. Eu quero ver o feedback de vocês também nos comentários se vocês entenderam essa aplicação do dólar a longo prazo e tudo mais. Grande resumo. Então, você, na minha visão, qualquer pessoa, não precisa nem ser investidor, precisa ter uma parte do seu dinheiro em dólar, porque o dólar interfere na sua vida. O dólar vai dizer se o que você compra vai subir de preço ou vai cair de preço, porque a matéria-prima é sempre em dólar. Além disso, o dólar é uma moeda muito forte, porque é um país que tem segurança jurídica, é um país que tem uma simplicidade tributária, é um país onde tem uma credibilidade muito maior. E quando você compara com o país que tem essas estruturas muito mais fragilizadas, o que acontece, naturalmente, você vê o dólar muito mais forte do que o real no longo prazo, certo? No longo prazo. Por isso, na minha visão, qualquer pessoa precisa ter dólar e qualquer investidor, é óbvio que precisa ter dólar, certo? Vale a pena comprar agora? Se você não tem, é óbvio, porque senão você não vai conseguir lucrar nas suas casas da Bolsa, nem no Brasil, nem no exterior. Você já tem? Depende da dose, tá? Depende da dose. Por quê? Se você tem muito dólar, talvez em relação às ações que você tem, talvez não tenha que comprar mais. Se você tem muito pouco, talvez tenha que comprar mais. Poxa, isso me dá um valor? Não tem como. A gente teria que ver qual é a estrutura das suas ações, qual é a estrutura dos seus fundos imobiliários, quanto que você tem pra gente conseguir calcular. Ah, você tem só empresas grandes, tem empresas pequenas também, quais setores que você tem, como que tá diversificado isso? Tudo isso vai dizer quanto que você deveria ter investido em dólar, certo? Então, não tem uma resposta mágica, uma receitinha de bolo mágica assim. Você tem que ter conhecimento, se aprofundar um pouco pra ver exatamente o quanto que você precisaria ter. Agora, que todo mundo precisaria ter, sem dúvidas, todo mundo precisaria ter, na minha concepção. E agora vem a segunda pergunta. Como comprar dólar? Você tem várias formas, tá? A forma mais fácil, vou destacar as duas formas mais fáceis, uma no Brasil e uma no exterior. A forma mais fácil no Brasil é por meio de fundos de investimento cambial, certo? Que é você ir lá, em qualquer corretora, você procurar fundos cambiais. E aí tem o fundo cambial que investe em dólar, a maioria deles. E esse fundo tem que ter uma boa gestora, com um bom histórico de gestão, né? A gente não pode ter um estoque de corrupção ali no meio. Taxa de administração extremamente baixa. O que é extremamente baixa? Poxa, tem que ser menos que 0,5, tá? 0,5 já é meio caro pra caramba. Se for abaixo de 0,2, tá maravilhoso, tá? Mas abaixo de 0,5, digamos que tá aceitável. 0,5% ao ano. Tem que ter um histórico de rentabilidade compatível com a oscilação do dólar, tá? E tem que ter uma política de investimento como um todo adequada. Aí você pode investir. O seu dinheiro vai estar aqui no Brasil, vai estar sob o guarda-chuva da jurisdição brasileira, certo? Vinícius, eu quero enviar uma parte do meu dinheiro pra fora do país. Porque eu tenho medo da insegurança jurídica, política e tudo mais. O que você pode fazer? Você pode enviar esse dinheiro pra uma corretora no exterior. Inclusive, uma das perguntas aqui é qual corretora você indica no exterior. Você pode enviar pra Avenue, por exemplo. A Avenue foi uma corretora que foi criada nos Estados Unidos. O Itaú comprou agora a metade da Avenue. Que foi feita por brasileiros para brasileiros. Então, você pode abrir uma conta na Avenue, enviar dinheiro pra lá. E aí você comprar ETFs do Tesouro Americano. Tem o SGOV, que eu acho que é o melhor. Tem o SHV, que você pode fazer isso. Você vai estar investindo em títulos públicos americanos. Então, seu dinheiro vai estar em dólar. Vai estar embaixo do guarda-chuva da legislação americana. Qualquer zebra que dá no Brasil, você não tem. Basicamente, quem vai mandar no seu dinheiro vai ser a legislação americana. E você vai estar investindo lá e vai estar rendendo uma mixaria na fixa americana. Mas é alguma coisa que vai acontecer lá. Tá bom? Então, resumo de tudo isso. Ter dólar, todo mundo precisa. Inclusive, quem não investe. Quem investe, precisa ainda mais. Quanto comprar? Depende. Se você não tem nada, com certeza um pouco você deveria comprar. E as formas de investir dependem se você quer investir por meio do Brasil ou diretamente no exterior. Mas não confunda dólar com BDRs, ações americanas, ativos dolarizados. Isso aqui faz parte da Magar Internacional. Na Magar Brasil, você precisa de dólar, a moeda mesmo.